Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34, 15 Não existe nem sinal de alguém que tivesse medo de chegar perto de Jesus. Há quem tenha zombado dele, quem o tenha invejado, quem o tenha entendido mal, há quem o tenha honrado até. Mas nunca houve alguém que o considerasse santo demais, divino demais, ou celestial demais, para que pudesse ser tocado. Nunca houve uma só pessoa que relutasse em se aproximar dele com medo de ser rejeitado. Max Lucado Max Lucado